Tá aí, Vitorianos! Tá aí! Mais uma pintura aí do Pisca, o galo que foi do Cristiano Silva, galo que deu um show no Nacional do Pernambuco na exposição, um galo de uma cor diferente, exótica, uma pintura, uma plumagem diferenciada, mais um aí, reprodutor do criatório do Pisca. Quando tem um bom, não tem jeito, o Pisca vai atrás mesmo. Tá aí, pintado Hollywood, que é taura pro parte pai e taura pro parte mãe. Beleza, meu galinho? Direto do Cristiano Silva aí. Tá aí, pintado Hollywood, o galo mais comentado aí do momento, mais um reprodutor do criatório do Pisca, beleza? Plumagem exótica, lindo, 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 uma pintura. Olha, que beleza, que performance, lindo, 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 diferente dos diferentes. Tá aí, o pintado Hollywood. O galo que foi de Cristiano Silva. O galo que foi de Cristiano Silva. Tchau, tchau.